Música Gente, fake news, muito importante, tá? Vamos desmistificar aqui todas as fake news que a gente ouve por aí do coronavírus. Música Vinagre, chá de cidreira, de carqueja, erva doce, vinagre, nada disso, tá? Prender a respiração pra saber se é grave ou se não é grave, nada disso, não faça nada disso. Não existe nada que mate o vírus hoje, nenhum remédio estudado hoje pra poder matar esse vírus, tá? Como qualquer virose, gripe comum, qualquer outro vírus que a gente tá acostumado, as nossas defesas se encarregam de eliminar o vírus, tá? Ainda não existe um remédio capaz de matar o vírus até o momento, né? Então, por favor, não fique fazendo coisas que podem prejudicar ainda mais, tá? Gargarejo, chá de vinagre, com erva doce, qualquer coisa assim não tá indicado, tá? O indicado é ter sintomas respiratórios, sintomas de gripe, procurar um médico num posto de saúde, numa UPA, tá? O mais rápido possível, tá bem, gente? Então, não caiam nessa fake news, tá? Outra coisa, ainda não existe vacina pra essa doença. É uma doença nova, que recém estão iniciando os estudos pra se construir, pra se fabricar uma vacina eficaz e segura. Então, ainda nada sobre vacina disponível, nenhum remédio que mata o vírus, e não existe nenhum chazinho, vinagre, nem nada disso que ajude a matar o vírus ali na garganta. Música Música Música